Eu vou dizer que vou tirar as gotas que saem, e só as gotas que eu não tomei, para que eu não tomei essa vacina, e que tem efeitos danosos que estão na rede social. Eu não tomei, eu não tomei, eu não tomei. A minha presidência é exercício do Comitê de Ética, e membro do Comitê de Ética também, a nossa autorização de estudo no país. A minha qualidade de membro do Comitê de Ética, que um conselho, e como especialista na vacina, a nível internacional, publicações internacionais que eu faço aqui, na área da vacina, que Leite de Ética passa, e estudo a vacina. Eu não tomei, eu não tomei, eu não tomei que em termos de resposta imunitária e consegui suportar. a mim beijo de cinquenta e cinco anos, então um poder tomar, é que não estamos para mostrarmos o comando, nenhum dia é isso, e consultas que eu faço, para poder tomar decisões antes de não aproveitar, nem em termos de todas as informações científicas, que mandam estar seguros do comando, é isso, vinte por tomar, isso seguro, é que manda, ali na tomada. Também está a representação de investigadores do projeto Sur do Bandi, na tomada, para poder convencer gente, como é, é vacina, ali, que vacina, se uma cobalha, está dado papel mole, e uma vacina que, mal e que está a fazer, se que a fazer bem, a cara faz mal, então, e só para falar como é, não tem não responsabilidade social, a nós tudo, investigadores, não tem aqui responsabilidade, que tudo, gente que não trabalha conosco, então, para falar como é, tudo a nós, se suma que a alta comissária tem estado na faca, a nós, e cerca de 12 milhões, a nós tudo, não tem que juntar para lutar contra a doença, e tudo, alguém que se comete a forma opinião pública, pensa, como é, para ir basear na faca, a nós não me esteja baseando na faca, como é, não fazemos tudo, para não nos recomendar, para que é basear na diz que diz, porque, um não fala público, fala público, fala que o outro fala, depois, para o trabalho para a fonte própria, para a consulta, o outro olha como é absolutamente distorcido, o que é que a gente não fala, pensa, como aquilo é que é responsabilidade social, e a gente tem que tomar em conta, como é, tudo, a boca está a formar opinião pública, tudo o que é que o está escrevendo, tudo o que é que o está fazendo, e até tem alcance para além, de simples tudo que não é bem fácil, pensa, só aquilo é que, mista, para cada quem tem honestidade intelectual, para ir pensar, antes de escrever, antes de empapiar alguma coisa, vai pensar, qual que impacto, que pode vir, tem, de que coisa, na outra coisa, que ela nem pensa, talvez, e que tenha que alcance, de, olha, onde é que pode vir, dana, que não é bem cedo, tarde, para ir com, e que outros países têm que experiência, e não a pedi, só não aproveita para lançar o reto, gente que está na crítica, é esse trabalho que não a pensa fazer, por favor, não cura, não bota as no alcance, que na rede social, não sinta cara a cara, não discute, não rebate, nem se para não discutir, publicamente e firmado, aquilo é um desafio que não lança a voz, para cada quem, não argumenta aquilo que não tem que argumentar, se alguém um simples, vou desculpar na tarde, mas se alguém um simples artigo de um jornal, e que pode interpretar, para depois, hora que vim analisar alguém na papel, no público, e está vim distorci-lo, coisa que está andando bem claro, a curar mais bem, que é que é papel, que está vim distorci-lo, fala uma outra coisa, e que aqui é alguém que não dá protocolo, porque que é que não é criticado, que é um negócio, mas o que dá alguém um protocolo, mas o que não dá alguém um protocolo, que não vai distorci-lo, por quê? Para a gente não sinta, a gente não está conseguindo, quem está aqui do outro lado, não está de papel, não está argumenta, se onde é que não há a pé contada, não está reconhecido, e eles também têm que, porque, por favor, a gente não está trabalhando com o fato, não está trabalhando com o disco, a gente não está trabalhando, só uma que não turno a falar, com publicação científica, não está trabalhando com um jornal, que tem esse público específico, porque tanto que há jornalista, escreveu um puso a marapuza, e também que polígrafo, que também vai analisar, e está falando, que é verdade, ou é verdade, mas, e que é tão verdade assim, então aquilo é só que não lhe pediu, obrigada. Como o presidente de Iná, a minha autoridade, como eu falo a minha autoridade, mas, o que é a minha autoridade, ou é que é a autoridade, em termos de pesquisa na Guiné? Bom, a mim, simplesmente, não posso fazer vacina, porque a gente está na faixa etária, que pediu para fazer vacina ali, mas, aquilo lá, a mim também, não posso fazer vacina, e como presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, me só, falo a gente, como é, não é, e passa ali cientistas, e passa ali, presidente do Comitê de Ética, e passa ali, e passa ali, investigadores, que praticamente, como dizer vacina, e vacina em cada osso, e a vacina em cada osso, há mais de 40 anos, que a vacina não é usada, na criança, estudo que não é fazendo, estudo que não é, não é reforço, não é assistente, se não é poder reforçar, se chama imunitária, e é fácil, etária de pessoas, que não é, eles propensam, o fator de risco para a Covid, portanto, o que é que as vacinas vão fazer, para estimular, se esse sistema imunitário, vai poder, definir, o vírus do Covid, esse projeto de estudo, de forma, quem pensa, como a senhora, que a doutora Amabel, acabou de falar, onde que tenha, tipo, situação, é bom para a gente, se mudar, ao outro meio, para ir discutir, em vez de, não, nos redes sociais, que manga de viagem, não, já, que é que tem de ser, que tem de ser, manga de problema, manga de confusão, e depois, a gente tenta conseguir, dar uma orientação, certa, não ter de orientar, na população, tanto, um teste de voluntário, ninguém quer não obrigar, para vir fazer, um voluntário, quem quer achar, como um sujeito de risco, quem quer testar, para a indivisibilidade, para proteger, do vírus, esse está ali, e está previsto, para fazer, 1700, o teste, contra 1700, grupos de controle, para dizer, quem quer tomar, quem quer tomar, para não fazer, balanço final, para dizer, qual efeito, quem quer tomar, o terreno, e quem quer ter, qual efeito, e esse que está ali, a partir de 50 anos, ninguém quer criminoso, não é tarde, para falar, ou não tomar, vacina, ou da boa população, para mim. Vintes de 50 anos. Vintes de 50 anos? Vintes de 50 anos? Vintes de 50 anos? A partir de 50 anos, para mim, a partir de 50 anos, infelizmente, ele tem ainda muito pouco, para poder, para poder vacinar, para fazer um próximo ano, se tem próximo ano, não pode, não pode, para fazer. Ok. Muito obrigado. Presidente, a obrigada, a obrigada, a obrigada, a declaração, a obrigada, a obrigada, a obrigada. Ah, vou me sugerir uma declaração. O nome completo, é certo. O meu nome, o meu nome é Mohamed Dicou, Mohamed Dicou Ahmed, o meu secretário, o provalente, da Cunidade de Ética, está em exercício, como presidente do Cunidade de Ética, a nós autoriza a realização, desde tudo, para demonstrar, para demonstrar, como não tem fiabilidade, não tem segurança, não quer que não aprova, para testar, para juventos, e contra, não pode, aumenta a imunidade, a nossa população. Para ver, aquilo que manda, cedo, primeiro, aqui, que não tomasse, para poder, olhar para o mar, não tomar. A mim, para o olhar para o mar, a mim, sou com deficiência, mas a mim, não tenho deficiência, para pôr o milite, para ficar claro, minha doença, é que a doença de pêmonos, a mim, já sou mal posta, que põe ansiático, que põe, fica com deficiência. Não quer saber, se encontrar, quando tão pequeno, não tomar, essa vacina, ou não tomar. Mas, se não, não sei a avão, não está acima de 50, agora, não conta, não tem. Também tomar, não aumenta, minha imunidade. Tinha aquilo, como não tomar. E cá, só podia falar, não mostrar, como não, não. E oferecido, essa condição, então, a mim, não tomá-la. Mas, tem que ficar claro, depois do projeto sobre bandim, submetido, essa proposta de estudo, na primeira entrada, não rebantá-la, porque cá, estava claro, o que é que a missa fazia. Então, na segunda tentativa, depois da nono, não vai buscar, o que é que outra parte do mundo, não fazia, como ciência, que ela comanda, não aprovar. Para que a gente pense, como não fazia de ânimo leve, a nós, que é membro do comitê de ética, só para, para a gente gostar de nós, não, a nós também, investigadores, a nós investigadores, nós está lá seis membros, tudo que seis membros, investigadores, não tem nem certeza, de que é que não aprova, não se vê como é, essas coisas ali, e podem vir dar algum efeito, porque mostra que é como é, e tem efeito não específico, vou ter tomado para a doença de pé mole, mas, e também para proteger o doutor, usa, aquilo que o projeto de saúde, bandido, não vai buscar, para ver aquilo que mandou, três eles, para facilitar na Guiné, isso que tem nada a ver, com o consórcio, dinamarquês, norte-americano, que é, que é, nada a ver, que tem, isso, e guinte de Guiné, e o que é que eu disse de fazer, para ver aquilo, a própria comandante, boa dia, doutora Amabelha, é representação, de que um grupo, de cientistas, e cientista, é que eu como é pesquisadora só, ela é cientista, porque aqui, entre que não estamos, está confundindo o outro, para que pensa, como ela é cientista, e tem artigos científicos, que produzir, que fazer, que mostrar ao mundo, como é, isso que é possível, para ver aquilo, que ela comanda, não acredita, naquê que é, não a fazia, então, não autoriza, para é fazer, muito obrigado. Então, então, voluntário, a nós, a nós, e muito específico, se eu vou pedir para levar um voluntário, vou pegar para, para dizer, A CIDADE NO BRASIL